Um grupo de trabalho criado pela Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente na Assembleia Legislativa se reuniu para debater a evasão escolar no estado de Santa Catarina. A reunião contou com representantes de órgãos estaduais como a FECAM e UNDIMI, Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual. A discussão girou em torno da atualização por parte dos municípios dos dados sobre o centro escolar. O levantamento deve ajudar na implementação de ações para estimular o retorno dos estudantes às salas de aula. A deputada Marlene Fengler, que coordena o grupo de trabalho, destacou os encaminhamentos tomados a partir deste encontro. Hoje o que nós fizemos foi discutir, trazer mais um membro para o nosso grupo de trabalho, que é o Tribunal de Contas, Dr. Sica, e definir o documento que nós encaminharemos ao governador do estado, com as sugestões, com as propostas do grupo de trabalho e resultantes da audiência pública que foi realizada na semana passada, como caminhos para a solução desse problema tão grave aqui de Santa Catarina e de todo o Brasil, que é a evasão escolar. Obrigado. 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 Obrigado.